O assunto continua a ser a seleção brasileira. Nós selecionamos um momento mágico do Brasil de 1979. Um amistoso que aconteceu no dia 21 de junho. O time de Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates deu um show de bola e goleou o forte Ajax da Holanda por 5 a 0. Vale destacar o primeiro gol do Brasil, um gol de Sócrates, que foi uma verdadeira pintura. O Kroll, que é veterano da equipe de seleção, faz um longo lançamento para lutar a mata. Já pintou e visou o gol. A bola bate na rede pelo lado de fora. O Brasil já dominou e vem com o Falcão aí. Olha que boa bola, hein? Sócrates ajeitando, virando, batendo. Brasil, primeiro gol. Sócrates, abrindo a vantagem para a seleção nacional. Depois de uma ação individual perfeita, ludivriando toda a marcação adversária. 1 a 0 Brasil, Sócrates. Aí o Brasil podendo fazer o segundo gol aí. E perde uma chance extraordinária o Nilton Batata, mas me pareceu em condição irregular o Nilton Batata, hein? E o goleiro é o Jäger, ficou contra o dedo do bolo. Olha a chance brasileira aí, ó. Arremate caindo. Outra vez Sócrates. Dominou o Nilton Batata, ganhando de boave. E bem batata. Falcão. Armou, atirou. O Lerenda tocou, mas agora mandando a escandeio. Lerbi. Zico. Manda o Zico. Boa avançada de Zico, sozinho. Pauca, carramata, passou-lhe o pé. E assim mesmo, quase que ele leva a bola. Partiu Zico. E vai lá o goleiro. Uma boa intervenção de Jäger. Doninho cruzando. Boa bola. Zico subindo. O time holandês faz com que os seus jogadores se movimentem bastante incríveis. Brincamos trocando. Com muita frequência de posição. A rigor que a gente mantém mesmo numa posição meio definida, é o Lalinde. O número 14. Um jogador habilidoso. Olha o Sócrates. Lá vai o Sócrates. Estamos no período inicial. Portilho Oscar. Domílio de Falcão. Nilton Batata. A posição é boa. Perigo para o Aiaque. Atenção. Sócrates. Segundo gol do Brasil. A penetração de Nilton Batata. O Kunza mete um choque fácil. Fácil de só Brasil. Fazendo 2 a 0 para o Brasil. E entre o Aiaque, na Holanda. Alta cometida pelo número 9, Poeve. Cobrou o Falcão. Deu a Zico. Zenon. Penetrando o Zenon. Zico. Zenon. Zico. Bateu. França de Nilton Batata. Pegou o goleiro. Jäger. O arremate de Joãozinho. O Oscar empurrou para o Zenon. Já observou o ponteiro Joãozinho. Toninho em posição normal. Saiu, bateu. Certo gol do Brasil. Toninho. Vai 3 a 0 para o Brasil. Diante do Aiaque. A Holanda. Lerby. Procura Tarramata. Abre bem o jogo lá para a Laling. Pegou o Carlos. O Mestegui. Antes se foi, cortou Joãozinho. Olha o lançamento para o Sócrates. Um só é o Kroll. Voltou para o Toninho. Sócrates. Bate contra o gol. A primeira está ali. Pedimento para o Zico. Estava atrapalhando a ação brasileira lá. Joãozinho. Ele não choca. É boa. Apojeteu o Nilton para a casa. Olha lá. Achou o piscerão. O Zico. Leva a mão. A cabeça. E ele. Corra. Colega, disse bem. Você parece até um veterano em termos de seleção. O que que faz isso daí? É o ambiente? É a adaptação? Para o jogador ficar totalmente à vontade. Bom, eu acho que tudo isso, tudo aquilo que a gente tem produzido, é decorrente, únicamente, do apoio que recebemos do pessoal, principalmente aquele chocão mais que na seleção, que nos possibilita tudo isso para a gente ter tranquilidade no nosso futebol. Olha aí, explicações do doutor Sócrates. E vai a equipe do Brasil podendo marcar o paro com o gol. Foi lá o Elvinho. Aí perdeu. Fez tudo certinho até a hora de arrematar. Minhas. Hilton Batata. O Letrô. Saiu o goleiro. Deu. É o período final de jogo do Morumbi. Olha o Brasil aí, ó. Hilton Batata esperando aqui. Zico recebendo. Saiu o goleiro. Tocou, Zico. 4, 2, 1, do Brasil. Zico. Brasil 4. Caiapos da Holanda. 0, do Morumbi. Trabalha Zenon para o Brasil. Correndo o Joãozinho. Chegou a tempo agora, o Mestegui. A arma é 100. O Júnior trabalhou. E o jogador, às vezes, sobrava agora. O Arnissen olhou para o Zé Roberto White. Repetiu. O que ele chamou de uma solada do jogador brasileiro. Joãozinho. Levando, Joãozinho. Levando ainda, Joãozinho. Zico. E o gol do Brasil. Zico. Após a jogada individual de Joãozinho. Atremacou a bola meia altura. A esquerda de Jäger. Zico. É o quinto gol do Brasil contra o Ayak. Tarramassa. Tarramassa. O Orlando Tarramassa. Boa bola. Boa bola. Olha aí. Uma boa chance teve a equipe holandesa e perdeu o Lerbe a oportunidade. Boa chance holandesa aí. Continua a chance. E perde o jogador Lerbe. Uma oportunidade extraordinária para fazer o primeiro gol da Holanda. Estamos chegando ao final. Conseguiu arrematar o jogador de número 3, Mestegui. Alguns segundos apenas para o encerramento da partida. O amistoso internacional, seleção do Brasil e a Ayaks da Holanda aqui no Monumbi. Uma vitória tranquila do Brasil. E agora o importante é ver o segundo passando para que o atrapite o final da partida. Falcão voltou para o Carlos. O Carlos dá a bola para o Toninho. Oscar. O time holandês ainda briga. Corre. Disputa. Aposta de bola. Mas não há mais tempo para nós.